E aí galera, WSR Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer pra vocês a notícia de uma nova promoção que tá rolando entre a Sony Playstation e a EA Games onde ela vai oferecer o serviço do EA Play por 3 meses por apenas 20 reais é uma promoção muito boa, lembrando galera que os jogos do EA Play dá pra bugar mais de 16 jogos você vai conseguir bugar e pegar de graça pra sempre, jogos esses como Titanfall 2 o Grid, Unravel 2, It Takes Two, Wayne Out que são jogos muito bons, principalmente It Takes Two ganhou como jogo do ano então você vai poder bugar muito jogo bom através desse serviço da EA mas fora isso tem o fato de você ter um bom serviço até, porque a EA tem vários jogos grandes como o próprio FIFA 21 e 22 que você vai poder, o FIFA 21 você pode jogar ilimitado e o FIFA 22 você vai poder jogar por até 10 horas tem o Battlefield 2042 pra você jogar, fora todos os outros Battlefield, Battlefield 5, Battlefield 1 todos esses Battlefields vocês vão ter à sua disposição pra poder jogar jogos como Jedi Fallen Order jogos como Star Wars Battlefront, entre muitos outros jogos da EA, Need for Speed como Payback, Need for Speed Hit e outros Need for Speed que vocês vão poder jogar e desfrutar por apenas 20 reais durante 3 meses graças a essa promoção da EA, beleza galera? então se gostaram do vídeo, deixem aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação muito obrigado a todos vocês pelo crescimento espetacular do canal, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis e sem mais delongas cara, bora pro vídeo e aí galera, estamos aqui com o nosso celularzinho de lei porque eu não gosto de foco outro, não gosto de enganação estamos aqui no usuário da minha esposa agora e eu vou mostrar pra vocês o serviço do EA Play lembrando galera, permaneço fazendo o resgate tão chato pra quem quiser FIFA 21 trancado, porque eu não tenho mais o acesso ao EA Play enquanto o It Takes Two continua aqui disponível para todos significando que o bug ainda está ativo, beleza galera? o bug do EA Play mas independente do bug do EA Play que tem vídeo aí no canal pra quem quiser saber como fazer independente disso, é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês EA Play vocês vão digitar aqui EA Play vão digitar aqui, já vai aparecer o EA Play e vocês vão descer até aqui oferta de desconto de 3 meses do EA Play por R$19,90 para novas assinaturas então vocês vão ter o EA Play por 3 meses por esse valor são mais de 60 jogos que vocês podem jogar através do EA Play 16 deles vocês podem bugar e tem lista completa no canal pra quem se interessar mas independente disso galera vocês vão ter jogos como Star Wars Die Fallen Order os UFC o UFC 1, 2, 3, 4 jogos de Fórmula 1 vão ter o Titanfall todos os Battlefields FIFA, NFL o jogo de basquete muitos jogos pra quem quer mesmo são mais de 60 jogos que você vai poder jogar e desfrutar através do EA Play durante 3 meses por um valor de R$20 é uma proposta muito boa e uma parceria muito boa entre a Sony e a EA principalmente agora que a Microsoft comprou a Activision então a Sony vai ter que investir em serviços porque a Microsoft já passou a frente de novo o Game Pass tá do nadaço enquanto ela continua com essa postura mercenário e mesquinha então é uma tentativa dela não é o ideal pra mim ainda mas já é alguma coisa então fica aí a oferta desconto de 3 meses do EA Play galera como vocês puderam ver aí galera vocês vão poder assinar o serviço por até 3 meses por um valor de R$20 tem todas as vantagens que eu já falei pra vocês aí fora o fato de vocês terem um bom serviço até por um valor razoável R$20 por um serviço como o do EA Play é um valor até que razoável a se pagar R$20 por 3 meses eu espero que a Sony comece a investir mais nesse tipo de serviço nesse tipo pra nós principalmente agora que a Microsoft comprou a Activision agora nós vamos precisar ainda mais que a Sony se mexa porque senão galera muita gente vai abandonar o Playstation porque tá ficando inviável ter um Playstation porque ela tá se tornando uma plataforma muito mercenária mas enfim muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui muito obrigado pelo acesso permaneçam bem permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vivendo a gente se vê no próximo vídeo beleza? falou 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 falou